Tá tudo Alex, como é que estás também bro? O daily vem depois do verão, yeah. Pá, eu agora... mas não sei, em principio vou... Vou buscar uma casa agora. Mas eu tenho que arranjar um carro para seguir ao verão, sem dúvida. Não sei como é que vou fazer. Vou ver. Tenho que ver o que é que faço. Mas tem que arranjar um daily mano, porque este carro não está mesmo a ser viável. Não é que não seja viável, mas mano... Dá-me pena, tipo, disputar quilômetros neste carro e gastar esse cash todo em gold. Mano, não é só a questão de deixar o depositón, é mesmo os quilômetros que eu meto no carro, mano. Eu tenho o carro...